E vamos que vamos assim ó, como é que é meu mano, mano Rudes? Toca meu DJ, eu quero ver essa galera pra cima assim ó Alô turma legal, galera de Araguaína, tá na área junto com a gente assim ó Uba, uba, tix, como é que é? Aí baguncinha, na manha, alô manhinha Angoste, assim ó, como é que é? Aí no sacode bonito Aí na manhosidade no chingado E diz aí, como é que é, como é que é? Vai, é Guarani Assim ó Rumbora, rumbora, rumbora meu DJ, DJ Rumbora, 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 rumbora Tá no clima, tá no clima Fala sério, meu brother Fala sério, meu brother Acorda comigo, sacorda comigo, sacorda comigo, levanta a balsas Vamos como é? Vamos mostrar como é que faz defender Guarani assim ó Rumb, 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 rumb Bota aqui a pressão, bota aqui a pressão Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Alô Banga Pedra, alô O William Tá na área Pra cozin Vai sacudindo assim ó Aí meu amigo Marlo na área Alô Iago Chegadão pequeno brau Opa, opa, opa Opa Chegadão pequeno brau Como é que é? Eu quero ver Eu quero ver a galera de balsas assim ó É pra cozin É pra cozin E diz Oh na na Como é que eu mando o hoots Let's get Oh na na Vambora Let's get Let's get Oh na na What's my name Pra dançar Jola Guarani Vamos nessa no ritmo A sequência é Aí no clima do defender Guarani E diz Alô Denilson Filho da Decora Artes pintura Assim ó A galera gostinho legal É Guarani Daquele jeito Vamos que vamos Vamos que vamos Assim ó Machuca, machuca, machuca Vai Gente Aí a gente no clima Tá bonito Alô Denilson Sapadão Chegadão David Na área Alô Denilson Opa Let's get Let's get Galera de São Luís Na área Vamos nessa Reprecuxi Reprecuxi É Guarani Diz Rap Na manhã É dozingado Tá demais Alô meu mano Já uma filha na área Flávia Na cozinha Na manhã Aí a moça Ela sacudiu É dozingo Diz Pedrez É dozingo Aí não ganhou a cidade Grande marquinha, irmão, agora de Fortaleza, um louqueiro na área com a gente Oh, na, na, let's get, oh, 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 na, let O que é meu nome, o que é meu nome?